Ao todo, foram 228 fiscalizações por dia, só no primeiro semestre deste ano em todo o Estado, segundo dados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obras e empreendimentos da engenharia, da agronomia e das geossciências receberam a fiscalização do CREA. Para o inspetor-chefe do CREA em Caratinga, Tiago Alves, o resultado dessas fiscalizações foi bem efetivo. Foi bom porque 30% dessas notificações acabaram virando autuação de verdade. Foram 30 mil ao todo no Estado de Minas Gerais, mais ou menos 228 por dia. A falta de um profissional responsável técnico em obras e nas empresas está entre as irregularidades mais comuns encontradas durante essas fiscalizações do CREA. É importante tocar no assunto que a função do CREA é proteger a sociedade. Essa é a função institucional do CREA. E esses atos de fiscalização visam encontrar obras ou empresas que não tenham o responsável técnico. Esse responsável técnico, isso garante, de acordo com as nossas instituições e nossos regulamentos, garante que essa obra está sendo bem executada, que ela está sendo executada por um profissional que tem capacidade. E isso é importante porque lá na frente vai impactar em uma obra de qualidade, em ocupação regular, em atendimento às regras e à legislação brasileira. O objetivo do CREA não é apenas divulgar os dados dessas ações fiscalizatórias, mas também orientar a sociedade. Tiago aproveitou a ocasião para ressaltar que toda obra e serviço de engenharia devem ser acompanhados por um engenheiro. É importante primeiro procurar esse engenheiro e depois entender que o contrato dessa pessoa com o engenheiro tem um documento chamado ART, que é a Notação de Responsabilidade Técnica. Essa responsabilidade técnica vai garantir a legalidade do contrato. Portanto, a partir daí, a responsabilidade deixa de ser do leigo e passa a ser responsabilidade em relação aos aspectos técnicos desse processo, desse procedimento. Deixa de ser do leigo e passa a ser do engenheiro. A efetividade da fiscalização também se explica por uma mudança de procedimento. Antes, o CREA emitia a notificação com prazo para regularização. Agora, a autuação de irregularidade, tanto de pessoas físicas como jurídicas, é direta. É o que explica o inspetor do CREA. Porque antigamente o procedimento era, encontrava as irregularidades, notificava e depois de 10 dias, se por acaso não fosse resolvido, é que se efetivava a autuação. De 2000, esse semestre, esses números já vêm com um novo procedimento. Esse novo procedimento, ele foi adotado a partir de uma resolução que é de 2013, a resolução do Conselho Federal. E a partir de então, o CREA já autua, ele já não mais notifica. E essa autuação, é importante a gente lembrar que 70% dessas autuações são aplicadas a leigos. Pessoas que exercem algum trabalho de engenharia sem estar com um engenheiro responsável. Seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. As empresas, por exemplo, empresas de ar-condicionado, algumas empresas que trabalham com engenharia de execução de obras, elas precisam ter um responsável técnico. Então, a maioria dessas, 70% das autuações, foram direcionadas para esse fim, para esse público. O valor da multa para as irregularidades varia e pode ser duplicado em caso de reincidência. O fiscal vai, constata a irregularidade e, a partir dessa contestação, é lavrado o alto de infração que varia, que é uma multa que varia de R$ 680 a R$ 6.800, dependendo de reincidência. É importante a gente relatar que a presença do engenheiro, ele significa, além de economia, principalmente segurança. A segurança da obra, que não ocorrerá ruptura, que a obra está sendo feita de maneira regular, que o solo onde você está instalando a sua obra, ele é propício para aquilo. Que as dimensões que vocês estão colocando nas obras de vocês, elas são condizentes, primeiro, com as normas de segurança e, segundo, com o desperdício de material. Normalmente, o que a gente percebe é que as pessoas gastam muito dinheiro com uma obra irregular, quando, na verdade, poderia pagar o engenheiro que faria esse projeto de maneira segura e, muitas das vezes, até mais barato.